Tia, faz o que fizeste aqui lá, tia Becas? Viste a cara dela? Vocês não se metam nisto, são assuntos de todos. Vocês vão lá para dentro, tá bem? Mas nós ouvimos a discutir. Se ouviram, não deviam ter ouvido. Vão lá para dentro, por favor. Tia Becas não merece... Sais daqui! Sais! Sais daqui! Sais daqui! Vasco! Não, Cláudia, eu não estou com cabeça para conversar, tá? Se você quer saber se eu já decidi alguma coisa, a resposta é não. Vasco, por favor, não desligues. Não desligues eu. Agora sou eu que estou com o problema, eu... A Becas saiu de casa. A Becas saiu de casa? Saiu como? Foi-se embora. Saiu. Meu Deus. Cláudia, isso só pode ser karma familiar. Sei lá. Acho que somos dois anormais, já o que é. Não, peraí, Cláudia. Eu preciso entender direito essa história da Carolina. Na verdade, não sei se há alguma coisa para entender. Não, peraí. Você me diz que bateu na Becas por conta disso? Está dizendo para mim que não tenho muito o que entender? Vasco. Cláudia, eu vou até aí, tá? E você vai me explicar isso direitinho. Até já. Eu vim para... O que eu tenho para te contar? Talvez, o que eu te quero dizer é que a tua irmã pode ser-te muito útil. Eu vou ajudar-te a entalar um poderoso que anda metido num esquema polémico. Olha, Michel, anda lá. O que é que andas a fazer? Você tem alguma coisa a ver com a fábrica ou com a dona Camila? Tinha, não tem nada a ver com isso. É outra coisa, não te preocupes. É outra coisa, é outra maluquice da cabeça dela. É o que é. Eu não sei porque é que dou ouvidos, Michel, é sério. Carlos, não queres saber mais daquilo que eu tenho para te contar. Confia em mim, por favor. Podemos fazer um acordo secreto? Tu queres fazer um acordo, é? Quero. É? Porquê que eu vou fazer um acordo contigo? De quem é que tu estás a falar? Anda lá, diz lá. Do Vitorino Remédios. Pekas? Oh, filha, não estava a contar contigo. Olha, não sei se... Já comeste? Já jantaste? Pekas? 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 O que é que foi? O que é que se passa contigo? O que é que foi isto? O que é que te aconteceu? O que é que te fez isso? Foi a Cláudia. Só pode ter sido, claro. Só pode ter sido. Oh, filha. Oh, amor. Mas ouve lá, diz-me lá. A que propósito é que a Cláudia te fez uma coisa destas? Hã? Discutimos. Oh, oh, Pekas. Assim, todos os casais discutem. É, mas é o que parece que a Cláudia ferve em pouca água. Isso é verdade? Às vezes. É a primeira vez que ela te bate, certo? Pekas, fala comigo. Oh, Carlos, o silêncio dela diz tudo. Não foi sempre assim. Assim, mas assim como? Com a cara toda reventada? Não sejas bruto, Carlos. Oh, Pekas. Ela não te merece. Peraí. Oh, Pekas. Pekas. Fala comigo. Diz-me lá o que é que aconteceu. Eu preciso de saber o que é que aconteceu. Oh, Carlos, deixa-a em paz, por favor. Não posso deixar em paz como isto é um crime público. Isto tem de ser denunciado. Por amor de Deus. Por amor de Deus, promete-me que não faça isso. Promete. Meu amor, o Carlos tem-te de dar razão. Tu não podes continuar assim. Não pode ser. Eu é que tenho decidido o que é que faço à minha vida. Vocês não percebem. Peraí, peraí. Tu já olhaste bem para a tua cara? Hã? Tu já viste o que ela te fez? Isto não é uma simples briga entre um casal, não é? Quer dizer, ela fez isto para te magoar. Carlos, tens de perceber uma coisa. Se tu fizeres uma denúncia, vais-me a obrigar a passar por uma data de coisas para as quais eu não sei se estou preparada. Vou ter de abrir um processo, tenho de ir para a tribunal, vai-se arrastar durante não sei quantos anos. Toda a gente vai olhar para mim com pena, como se eu fosse a coitadinha. Eu não quero nada disso. Ok, ok. Tudo bem. Becas. Não quero. Becas, tudo bem. O que é que tu queres fazer? Não tenho ciência de voltar para casa. Boa. Boa, prima. Queremos lá saber de homens que batem em mulheres. Neste caso, uma gaja, não é? Ah, bem, tia. Aqui está a prova que a violência doméstica não é só os homens baterem nas mulheres. Não, Michelle, isso é um mito. Há muitos homens a serem agrandidos pelas mulheres. Mas isso agora também não importa. O que importa é nós ajudarmos a Becas a decidir o que ela quer fazer, não é? Então, e a Beca já decidiu. Já disse que não ia voltar para casa, certo? Certo. Certo, eu não vou voltar isto. Isto não pode continuar. Mas diz-me lá uma coisa, porquê que ela te bateu? Qual foi a razão? Oh, Becas, tu não vais ter agora a vergonha connosco, pois não. Conta. Fala. Foi uma crise de ciúmes por causa de outra pessoa. Ciúmes? Ciúmes. Não acredito. Ciúmes de quem? Da Carolina. Da cunhada dela? Da Carolina. Da Carolina. Não faz sentido nenhum. Ela fica louca com ciúmes da Carolina. E não é só da Carolina, é de toda a gente, de tudo o que mexe. Ela tem de perceber, é claro, porque eu me apaixonei por uma mulher, que foi ela. Claramente a mulher errada. Agora não me vou apaixonar por qualquer uma que me apareça à frente. E se eu recuso-me a deixar de falar com uma amiga minha, de quem eu gosto, porque ela é maluca e mete estas coisas na cabeça, não faz sentido nenhum. Claro que não. Claro que não faz sentido. Até porque a Carolina... Carolina precisa de ti. Ainda mais agora, coitada, que vai deixar o marido. Também vai deixar o marido e vai fazer como? A casa não lhe deu? Pois, ela também não sabe. Por enquanto vai ficar em casa. Ela podia vir para cá, para casa, não? Oh, Carlos. Então uma mulher que está habituada àquelas casas enormes, àquele luxo. Achas que temos condições aqui? Oh, tia. Também não me parece que seja o luxo que lhe esteja a fazer falta neste momento. Eu lhe concordo. Deixa eu pôr aqui um criança. E as crianças? Estão no quarto a dormir, espero. Olha, Cláudio, ainda estou com essa história que você me contou da Becas e da Carolina na cabeça. Você acha que isso é mesmo possível? O quê? As duas estarem juntas, não é? Eu não sei se estão juntas, eu não sei, da Carolina, estou falando da Becas. A Carolina não sei se lhe deu trela ou não, isso já não sai. Olha, eu realmente nunca percebi que a Carolina pudesse gostar de mulheres. Só se foi porque nunca experimentou, meu querido. Sei lá, a Carolina não está em condições, agora a Becas, a Becas pode muito bem ter-se apaixonado até por essa fragilidade da Carolina, não é? A coitadinha da Carolina. Mas você acha mesmo que a Becas pode ter-se apaixonado pela Carolina? Oh, faz com dias de ver a maneira como ela fala dela, é só a Carolina para aqui, Carolina para ali, sempre a defender, a Carolina... Mas, oh, Cláudio, até aí elas viraram amigas, pode ser isso. É, pode ser. Cláudio, olha, eu acho que isso não é motivo para você bater na sua mulher. O que que passou na sua cabeça? Eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu... Eu, eu, eu... Sei lá, eu... Eu perdi a cabeça, eu fui, eu... Eu contei por mim... Vasco, Vasco, eu preciso... Tu fales com a Becas, percebes, tu tens que... Tu tens que falar com ela, tu tens que lhe explicar que isto é meu estupidez, tu tens que atrasar de volta para mim. Calma, 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 eu vou falar, eu vou falar. Entendes, tu tens que atrasar de volta para mim. Agora me diz uma coisa, foi a primeira vez que você fez isso, certo? Oh, não, Cláudia. Meu Deus, você anda batendo na sua mulher? Você enlouqueceu, Cláudia? Não, não, chega de uísque. Olha, eu vou fazer um chá para você. Não é possível isso, Cláudia.